Olá, para você que chegou agora nesse canal e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida emocional e sistêmica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Só um aviso a respeito do meu livro que eu lancei semana passada, Acolhendo a Criança Interior. Ele foi lançado, já está disponível na Amazon e até sábado, dia 6 de junho, ele está disponível gratuitamente. Precisa ser através do Kindle, o Kindle é um leitor digital da Amazon e quem não tem o Kindle pode baixar o aplicativo do Kindle no celular ou no tablet. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. É algo que precisa muito ser olhado, porque nós crescemos a partir dos nossos relacionamentos. E eu senti profundamente que era hora de nós conversarmos um pouquinho mais sobre essas questões. Eu senti também, baseado nas experiências que eu tenho tido dos últimos atendimentos terapêuticos, a maioria das pessoas passando por dificuldades, por sofrimentos, por conta de não conseguir ter equilíbrio nos relacionamentos ou não conseguir lidar com términos, né? Que fica aquela dor, fica aquela carga emocional que precisa ser superada, né? E quanto mais a gente fica colecionando essas cargas emocionais, mais nós vamos ficando calejadas, calejados. Mais nós vamos nos endurecendo para a vida, mais nós vamos criando uma capa protetora. À medida que nós vamos tendo frustrações, dificuldades para superar dos relacionamentos, tanto com relacionamentos que precisam ser olhados, mas que ainda não foram finalizados, que não foram rompidos, quanto com aqueles que já foram rompidos e que vai deixando marcas. Com o tempo, nós vamos ficando calejadas, calejados. E isso automaticamente cria um condicionamento, um comportamento de proteção. E que proteção é essa? Muitas vezes ficamos pessoas um pouco mais frias, mais endurecidas, aparentemente mais distantes, quanto que isso na verdade é só uma autoproteção. Mas o convite hoje é para a gente olhar um pouquinho mais mais profundamente. Vamos pensar juntos? Pensem comigo. Quando eu me relaciono, a ideia é que eu mais a outra pessoa iniciamos um relacionamento. E que isso só diz respeito a nós dois, eu e a outra pessoa. Quanto que na verdade não é não. Gente, é muito sério isso. Quando nós nos relacionamos, nós estamos nos relacionando entre sistemas familiares. É o meu sistema familiar com o sistema familiar do outro. E não me entendam mal, não quer dizer que os nossos familiares precisam estar se metendo, envolvidos nos nossos relacionamentos. Não é nesse sentido. O que nós precisamos olhar é que nós trazemos, cada um de nós trazemos heranças genéticas, heranças emocionais, cargas emocionais construídas ao longo de muitas gerações. Essas heranças emocionais, elas existem muito antes da gente ter nascido. São heranças que vêm de gerações em gerações no nosso sistema familiar, trazendo comportamentos, condicionamentos, crenças limitantes, modelos de vida, baseado naquilo que cada geração dos nossos antepassados foram aprendendo. Então, por trás de cada um de nós, existe toda uma história. Existe uma história de como nós crescemos, o que nós vimos dentro da nossa casa em termos de relacionamentos, afetivos, como os nossos pais se relacionavam, como era a dinâmica deles. E aqui eu quero salientar que tanto para relacionamentos afetivos dos nossos pais disfuncionais, onde crescemos vendo a dificuldade deles, vendo a dor deles. O outro lado de quando também crescemos no abandono, com a falta da presença de um deles, ou às vezes dos dois, também causam problemas. Então, aqui a minha chamada é, olhe para o sistema familiar da pessoa com quem você vai se relacionar. Se essa pessoa está trazendo dificuldades no relacionamento afetivo que vocês estão nutrindo, possivelmente ela já vem com heranças emocionais, onde ela passa já há muito tempo por dificuldades. E gente, a primeira referência de relacionamentos que nós aprendemos é com os nossos pais, é na nossa família. É baseado naqueles ensinamentos, naquilo que a gente cresceu vendo, é que nós vamos nos relacionar com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Então, se as pessoas trazem dificuldades, se as pessoas de repente acabam sofrendo constantemente porque não sabem porque vem repetindo padrões de dores, padrões de sofrimentos, porque que de repente só se envolve com pessoas que não estão disponíveis, com pessoas erradas, com pessoas que não são amorosas, que não são afetivas. Tudo isso tem a ver com o modelo de referência que cada um de nós temos e como nós nos comunicamos com o mundo. Algumas coisas acontecem sem que a gente perceba. Por exemplo, uma mãe que era submissa, que sofreu muito, que não se sentiu amada, ela está comunicando através das suas atitudes para os seus filhos, aquele modelo de vida do feminino. O que ela comunica é que a mulher ou feminino nela aprendeu ou só conseguiu dar conta daquele jeito. Então, como que nós vamos encontrar um par afetivo que esteja disponível, que seja uma pessoa amorosa, que seja uma pessoa calorosa, que esteja inteira e que some na nossa vida, se o que nós aprendemos lá na infância é baseado no medo, na dor, no sofrimento, é baseado em enxergar o feminino que é a nossa mãe sendo uma sofredora, é baseado muitas vezes em enxergar o masculino que está no nosso pai sendo uma pessoa cheia de problemas com vícios, cheia de problemas muitas vezes financeiros ou muitas vezes uma pessoa que não conseguiu ter afeto pelo outro, não conseguiu amar. Muitos homens passam pela vida e as informações que eu trago aqui são baseado nas informações que os clientes contam para mim dos pais deles, que já são pessoas maduras, que já são pessoas na casa de 70 anos, que estão passando pela vida sem conhecer o amor. Então, sem querer, esse pai e essa mãe acabam ensinando para os seus filhos aquele modo de ser, aquele relacionamento conflituoso, em desarmonia, disfuncional, muitas vezes baseado no controle, no poder. E aqui eu só quero ressaltar uma coisa, isso não é regra. Existem exceções. Eu conheço muitas exceções, mas as pessoas que chegam para mim são pessoas que estão vivendo repetições de sofrimentos, repetições de problemas porque não conseguem olhar para o seu sistema, ou porque não conseguem, ou porque muitas vezes é por proteção, gente. Não olham para o sistema porque sabem que ali está a resposta. E por proteção o nosso inconsciente, ele acaba não deixando com que a gente tenha essa visão, com que a gente tenha essa direção, de onde está essa resposta que eu busco, do porquê que eu estou sempre criando expectativas de que o próximo relacionamento vai ser um relacionamento melhor, acabo entrando numa furada de novo, trago mais sofrimentos para a minha vida e vou ficando mais uma vez calejada. Por que eu não consigo olhar? Porque muitas vezes é uma defesa. Isso depende de cada um. Algumas pessoas não estão abertas, ou por medo, ou por defesa mesmo do inconsciente, ou porque não são pessoas que tiveram as buscas por autoconhecimento, por desenvolvimento, por evolução pessoal, né? Isso conta muito. A gente precisa buscar essa evolução, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento para facilitar a nossa jornada, para facilitar com que a gente logo que caia numa furada, numa cilada, consiga enxergar e sair fora. Porque quando a gente não busca esse caminho, a gente vai ficando muito tempo patinando em cima dos mesmos erros. Vamos ficando com um histórico um pouco pesado. E esse histórico, ele precisa ser transformado, ele precisa ser liberado. Porque só quando a gente libera essas dores do passado, quando a gente aprende a curar em nós as dores daquilo que crescemos de repente em casa, vendo que doeu, que causou algum tipo de sofrimento, algum tipo de limitação, de bloqueio. Quando eu curo isso em mim, eu me libero para viver relacionamentos saudáveis. Quando eu não curo, quando eu não olho, ou por defesa, ou porque o meu caminho de evolução está muito no início, muito principiante, ou porque eu ainda não busquei esse caminho, então eu vou acabar atraindo sempre problemas semelhantes. Então a gente precisa liberar tudo isso. E só quando a gente se coloca disponível para olhar, para curar aquilo que em nós doeu, é que nós conseguimos trazer para a nossa vida, ou construir para a nossa vida, ou atrair para as nossas vidas, pessoas mais disponíveis. Relacionamentos mais saudáveis. Então agora eu quero convidar você para a gente fazer um exercício da EFT, que é para ajudar a liberar essa carga emocional pesada, que fica de relacionamentos conflituosos, daqueles que terminaram, que não deram certo, daquelas dificuldades que a gente acaba colecionando, né? Claro que é um exercício genérico, não é um exercício tão profundo assim, mas já vai ajudar bastante, mas para ajudar mesmo, para a gente poder trabalhar de forma profunda, de forma direcionada, só numa sessão terapêutica, gente. Sozinhas, sozinhos, é preciso de ajuda de alguém. Alguém de fora, alguém que não esteja envolvido emocionalmente, uma pessoa que seja um profissional ou uma profissional, que vocês tenham afinidade com a energia, com o jeito da pessoa, para buscar ajuda, ok? Que fique bem claro isso. Agora respire fundo, procure se sentar confortavelmente, numa cadeira ou onde você estiver, procure deixar a respiração correr solta, e nesses minutinhos não ser interrompido, ainda interrompido, que possa se conectar com essa mensagem. Porque quando a gente tem alguma interrupção no meio, a coisa não funciona, tá bom? Procure agora se focar, se conectar, pensar nessa carga emocional, de alguma dificuldade de um relacionamento atual, ou de um relacionamento que já acabou, mas que ainda dói, que ainda está lá aquele sofrimento guardado, que ainda tem um receio, um medo de recomeçar, porque sempre vai deixando sinais, vai deixando uma bagagem, uma coleção ali, né? Então olhe para isso. Pensando nisso, procure dar uma nota. De zero a dez, o quanto essas angústias, esses conflitos, muitas vezes a solidão, o medo, a insegurança desse relacionamento, ou do relacionamento que acabou, tem causado. Qual é o sentimento? Procure olhar para esse sentimento. Lá no final, olhe novamente para a nota, para ver se ela ficou igual, ou se ela baixou um pouquinho. A ideia é que ela comece a baixar, e quanto mais vezes fizer o exercício, mais vai baixar, tá bom? Respirando fundo, vamos começar aqui a tocar no ponto do Karatê, que é para liberar as nossas resistências, e depois nos pontos energéticos, tá bom? Respirando fundo, eu falo uma frase, e você repete. Mesmo que eu me sinta incompleta, por conta dessas dificuldades nos relacionamentos, ainda assim, eu me aceito, profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu me sinta incompleta, por conta desse vazio que fica dos relacionamentos, ainda assim, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu me sinta incompleta, por conta de tantas dificuldades nos relacionamentos, ainda assim, eu me aceito profunda e completamente. Ok? Solte os braços, continue respirando fundo. Como eu me sinto incompleta? Parece que me falta algo. Sempre eu olho para aquilo que me falta. E nos relacionamentos não é diferente. Está sempre me faltando algo. Tem um vazio. E eu sofro por conta disso. Esse vazio me sufoca. Pode ser que sejam minhas carências. Então, eu cobro demais. Eu exijo demais. E eu não sei o que fazer. Fico com medo de perder. Medo da solidão. Medo de mais uma frustração. Pode ser que seja a minha história de vida. Eu nunca olhei para a minha história. Eu esqueço o quanto eu vi os conflitos dos meus pais. Eu esqueço o quanto eu vi brigas. Como eu sofri com tudo isso? Parece que eu perdi a referência sobre relacionamentos. Então, eu cresci buscando agradar. Estou sempre buscando agradar para ser aceita. Sempre tentando me encaixar. Parece que tem um vazio. Um desconforto. Uma dor. E eu não sei o que fazer com isso. E nos relacionamentos, eu me perco. Mas se eu pudesse olhar para tudo isso e começar a liberar essa carga, pode ser que me ajude. Afinal de contas, faz muito tempo que eu carrego essa carga. Como eu vou ter um relacionamento saudável com toda essa carga? Eu cresci vendo dificuldades nos relacionamentos. Eu cresci vendo dificuldades nos relacionamentos. E se eu pudesse libertar tudo isso? Pode ser que se eu fizesse as pazes com o passado. Quem sabe assim, eu tenha mais leveza. Quem sabe assim, eu tenha mais paz e harmonia nos relacionamentos. Respire fundo. Respire fundo. Solte os braços. Procure analisar as sensações do corpo. Procure analisar se veio alguma lembrança, alguma ideia do que, de repente, possa fazer sentido dentro do que você está vivendo. Normalmente, quando a gente faz essas rodadas, esse exercício, vem insights, vem lembranças, vem algumas dicas que o inconsciente começa a mandar para a gente e que pode ajudar. Então, observe tudo isso. Perceba tudo isso. Fique de olho em cada sensação, em cada lembrança, para ver se ajuda. E a ideia é que você se sinta mais leve agora no final desse exercício. Mais leve, mais confiante, mais otimista, com mais coragem e força também. Então, se precisar fazer mais vezes o exercício, essa é a ideia. A cada vez que você fizer o exercício, mais leveza, mais equilíbrio, mais harmonia, para poder olhar para as questões que, de repente, você ainda não olhou, que precisa olhar para poder cessar com repetições de padrões que causam sofrimento, repetições de problemas que, de repente, você está identificada, identificado, baseado nos referenciais equivocados que você pode ter tido, pode ter criado para a sua vida, de acordo com o que você cresceu vendo. Os nossos pais, eles não têm culpa de nada. Sempre eu falo aqui. Eles viveram aquilo que eles puderam, baseado no nível de consciência deles, baseado nas experiências do sistema familiar deles, que hoje é nosso, é nosso, é meu, é o seu sistema que está envolvido e que a gente pode fazer diferente, que a gente pode cessar as repetições de dores, de sofrimentos, de frustrações, de solidões. Tudo isso pode ter um outro olhar. Tudo isso pode ter uma outra história, pode ter um outro destino. Mas, para isso, você precisa estar disponível. Você precisa se abrir. Ok? Eu espero que esse exercício tenha ajudado. Se precisar da minha ajuda, se precisar da minha contribuição, entre em contato. Vai ser uma honra, uma alegria caminhar do seu lado, seja para qual for a dificuldade que você possa estar tendo. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.